E aí, galera do Road to Nürburgring, estamos aí, ó, temos um bônuzinho aqui, vamos ver o que aconteceu. Obrigado pelo seu suporte ao FIA Grand Turismo Championships. No ano, na temporada 2 da série de exibição da Nations Cup 2020-2021, um piloto do seu país foi vencedor, olha que beleza, o TGT Bonelli aqui do Brasil, Brasil, então a gente vai ganhar um bônus, olha que maravilha, 200 mil créditos, porra, e crédito a gente tá precisando, hein, então tá aí, parabéns pro TGT Bonelli, e valeu aí pelos 200 mil créditos. Ó, Nations Cup, Nations Cup Victory Buns, o que é isso aqui? Ah, a mesma coisa, ganhamos 5 mil pontos de milha de points. Oi, caramba, quem diria, tá funcionando aqui, Jack Zilla, olha só, cara, o YouTube tá, o YouTube não, o PlayStation agora tá mostrando a quantidade certa de gente assistindo, não fica mais no zero, olha que maravilha. Boa noite, Jack. Até me emocionei aqui com o prêmio que nós ganhamos, será que inclusive já temos datas para as próximas competições? Ah, não, isso aqui é o que eu queria fazer, gente. Esporte Race Entry. Não, ainda não temos Championship. Resetar no servidor do Twitch, pode ser, né, não sei, cara, ou o PlayStation que... Ou o PlayStation fez alguma coisa, sei lá. Hoje o meu PlayStation travou, deu um monte de problema, inclusive, talvez tenha sido isso. Desligou, aí não ligava de novo. Ah, beleza. Aí eu tive que dar um... Tive que desligar ele na marra, lá no... Na tomada. Maravilha. É... Então tá, galera, então vamos correr, né? Deixando as desculpinhas de lado aí. É... Ou rebutar no servidor do Twitch, né, pode ser também. É, alguma coisa alguém fez aí? Porque agora temos contador. Consigo ver de novo quantas pessoas estão vendo. E eu gostaria que estivesse errado, né, pra... Porque senão tá só o Jack aí vendo a gente. Mas tudo bem. É... Vamos com o Jack, né? Não tão reclamando da sua presença, né, Jack? Mas... Queremos mais, 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 mais. É... Ah, então vamos correr, vamos correr, vamos correr, que dá, galera chega. Como a gente tem... A gente tem feito as corridas, né, até inclusive ganhamos os pontinhos aí, os créditos. O que eu planejei pra hoje aqui foi fazer com o nosso Cayman GT4. Porque... Quando a gente corre lá no... No... Na Nations Cup, Exhibition Series, essas coisas assim. Né, eu que tenho contrato com a Porsche, eu recebo dois carros. Então, eu recebi o 911 RCR GT3 e esse Porsche Cayman GT4. Não, é... Muito pelo contrário, Jack. É muito necessária, cara. É extremamente importante. Boa noite, Carlos Felsk. O Meiji já... Já tá... Já tá imaginando que vão ter um monte de graminha aí, né? Maravilha. Boa noite, Dona Neide. Mas, então, como a gente tem esses dois carros aí pra... De corrida, a gente chegou a correr com o Cayman aqui, inclusive, mas nós não temos um tempo de volta pra ele, né? Aqui na... Aqui na... Com a galera aqui, né? Então, vamos fazer... A gente já fez com o 900 RSR. Esse 659. Na live, a gente fez esse 714, né? Aí, eu vim sozinho. Depois, eu consegui fazer 659. O único carro até agora virar abaixo de 7. Lembrando que o nosso carro de produção mais rápido é a Ferrari Enzo aqui, né? 7,44. A BMW Hakan, que aparece aqui, foi com outro tipo de pneu. Então, esse tempo de 7,22 da Hakan não tá valendo. Então, vamos pro nosso Cayman GT4 pra ver como que ele... Se sai aqui no... Nosso querido inferno verde. Hoje, lembrando, né? Não estamos tendo o Nations Cup nesse exato momento. Vamos aguardar aí o pronunciamento do Gran Turismo. Pra saber quando que teremos... Ah, galera. Olha, o jacar... Agora eu não sei que pneu que esse carro vem. Porque estamos de Racing Médio, né? A gente corre de esportes duro. Aí, vamos lá. Opa. Opa. Fácil, meu. De pneu. De pneu de corrida é muito fácil. Até parar nos boxes aí. Vamos trocar. Vamos trocar aqui no negócio. Não, vai dar 10 horas pra chegar nos boxes. É... Não vai deixar. Então, vamos dar um Exit. Começar de novo. É que eu não tenho como ver aqui com que pneu que a gente tava, né? Mas, então, tá bom. Então, vamos lá. Esporte duro. Olha só, gente. É umas 10. Opa. Comfort também não. Não é pra tanto também, né? Vamos lá. Já tá arisco aqui. Esse Cayman mesmo, eu achei ele bem mais nervoso que o 911. Não à toa, ele é uma categoria inferior, né? Quando pedem lá a GR3, são carros melhores do que a da GR4, né? Não é à toa. Assigura, assigura, assigura. Assigura. Nossa, 51. Se não me engano, no dia que teve a corrida aqui, a gente tava virando em 7,30 mais ou menos. Mas, com certeza, a gente tava de pneu de corrida. A gente não tava de pneu esporte, não. Então, isso vai dar uma diferença bem grande. Deu pra fazer a Felsk aqui, 1, tranquilo, beleza. 1,29. Não tá um tempo ruim. A primeira parcial não foi a das melhores, mas esse 1,29 deu uma recuperada. Ai, 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 ai. Graminha, graminha. Pra galera ficar feliz aí e mandar os emotes. Isso aqui a galera gosta. Nossa, mas aí nós perdemos muito tempo agora. Isso aqui é pra passar em 2. Eu passando 2,0,3. Até pra passar em menos do que 2, inclusive. Vamos lá pra graminha. Pra fazer a alegria da galera e dancemo. Vamos lá. Opa, opa. Segura, segura. Pô, galera, mas eu vou dizer que... Tô sentindo falta daquela corridinha de quarto, hein? É... não sei se você sabe, eu sou extremamente competitivo. Ah, adoro. Adoro coisa valendo nada, entendeu? Pode não valer nada, mas só se falasse... Estamos competindo e eu... opa, tô dentro. A gente falou aqui um tempo atrás sobre a série lá do Gambi da Dama, né? Eu já joguei xadrez competitivamente, mas quando era mais novo... Aí, graminha... Isso tem um negócio que eu sinto falta, cara, é daquela emoção de... Vou estar no tabuleiro frente a frente com o seu adversário... Pra ver quem é melhor, entendeu? Tanto que... Alguns anos atrás, aí eu participei de um campeonato aqui no Clube de Xadrez de Curitiba... E o Clube de Xadrez de Curitiba é muito forte, tá? É... Temos bons enxadristas que saíram daqui... Por exemplo, hoje um dos melhores enxadristas aqui do Brasil é o Alexander Fier, que é... Que jogou muito tempo aqui no Clube de Xadrez de Curitiba... O Meiji BR também jogou muito tempo aqui no Clube de Xadrez de Curitiba... Inclusive, tinha um ranking maior que o meu, safado... É... E, cara, eu fui jogar um campeonato lá e eu fiz meio ponto em sete... Meio ponto em sete... Ou seja, eu perdi seis partidas e empatei uma... Ah, e eu era acho que o cara mais feliz lá... Até o presidente do clube veio falar comigo... Porra, Gê, mas por que você tá tão feliz, cara? Eu joguei cumbra... Eu cheguei a jogar na primeira rodada... Na primeira rodada, o emparceiramento é o melhor ranking contra o pior ranking, né? Na primeira rodada, eu cheguei a jogar com um campeão brasileiro... Pra vocês terem uma ideia, ele é uma surra, naturalmente... Mas... Então, cara, eu tava felizasso de... De estar lá competindo, mesmo que tenha sido perdendo pra todo mundo... Fala, Nicolas, beleza? Mas agora sim, você vê o carrinho de corrida, né? Cara, ó como ele tem chão, né? Porque... Tá, beleza, a gente pegou duas graminhas já, né? Vamos pegar a terceira aqui? Não. Mas nós estamos de esportes duro... De esporte duro, pneu... E dá pra segurar, cara. Dá pra segurar tranquilo. Então, você vê, com um carro preparado pra pista mesmo... A grande diferença é chão, velho. É o quanto ele consegue... Contornar as curvas sem perder tempo, cara. Impressionante. É, mas acho que de esporte duro nós não vamos nem passar a Ferrari Enzo. 6h19 já tá marcando o nosso relógio aqui. É verdade, né, cara? Putz, isso é verdade. Tinha que aproveitar que não tá tendo... Não tá tendo competição e aprender a trocar de marcha no manual aqui, né? É, fizemos meio erradinho aqui, né? Nossa, bem errado agora. Agora nós erramos bastante. 7h44 a Ferrari Enzo, hein? Vamos passar pra mais. 7h13 já. Mas aí você vê, né, o comprometimento, né? Você coloca a chão, você perde velocidade final, né? E aí você... Cara, eu acho muito legal como o Fantasminha não tem a livery que a gente monta, velho. Ah, 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 segura, segura. Ah, se eu vai Fantasminha. Ah, 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 ah. Vai, tira, não já passou. Maravilha, agora só não errar feio lá que nem a gente errou naquela curva que é logo aqui na frente, se não estou enganado. É essa aqui, não perder 3 segundos aqui de novo, isso aí, sem graminha, a galera fica meio triste, mas queremos tempo também galera, queremos tempo, 2 e 1, 2 segundos abaixo. Uh, graminha, 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 segura, ae. De leves, graminha de leves, só para vocês não ficarem tristes. De leves, graminha, 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 graminha. De leves, graminha, 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 Tchau, tchau. Seguir esse ritmo, já vão baixar de oito minutos, tá bom, tá bom. Nós queremos mais, mais. Beleza. Aí, seis segundos. Poxa, um caimã rasgando a reta aqui pra vocês. E, ó, galera, quero falar nada não, mas sexta-feira é meu aniversário, que é todo mundo aí assistindo nós aqui, hein. Temos que pegar um clássico bacana pra sexta-feira, hein. Ó, até os emotes tá aparecendo aqui. Aqui no PlayStation, meu Deus do céu, mas atualizaram tudo no PlayStation. Voltou a contar, parece muito ouro. Moderno. Segura, segura. Ou no limite, vai não foi creminha ali. Ah, aqui foi creminha. Ah. Aí, vamos perder um segundinho só nessa creminha aí. Ah, brita, brita, não, brita, não. Beleza. Gramona, nossa senhora. Aí, meu filho, acelera aí, acelera. Tem brita, tem que tomar cuidado. Brita acaba com o nosso tempo de volta, hein. A greminha atrapalha, mas não tanto. Agora, a brita. Eita, esse aí, velho. Vamos, segura, segura. Cheguei aqui na Klein Carousel. Ai, 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 ai. Eita, vai, já fazia uma cagada, né? Oh, meu Deus do céu, mas olha aí, só a cagada que nós fizemos. Dois segundinhos aqui, de graça na Klein Carousel. Estão mexendo nos pontos lá, para ver o que que dá para fazer com esses pontos aí. E aí, vai, já fazia uma cagada. E aí, vai, já fazia uma cagada. 4.8, 5, abaixo de 8. Maravilha! É... no teu dashboard lá tem várias opções, tipo, meio que padrão, assim, vai só habilitar. Tem um checkzinho ali e você habilita qual você quer disponível no teu canal ou não. Aí dá pra criar umas também, customizadas e tal. Eu não lembro exatamente qual a opção, mas tem lá pontos do canal, acho alguma coisa assim, tem várias coisinhas que dá pra fazer. Não, eu não escuto a voz, né? A voz de vocês eu não escuto. Não, eu não escuto. Se tiver que ouvir a voz de vocês aí realmente não funciona, não serve. Tá falando a voz do computador com a mensagem das pessoas. Ó, nossa amiga de produções aí, cara, beleza? Ah, Nicolas, realmente não sei, cara. Nem sei que opção que é essa, pode ser bem sincero. Eu falei, Gabriel, eu tenho que fazer um curso de Twitch, velho. Meu Deus do céu, tem zilhões de opções pra mexer lá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pô, e produções, já temos data pra começar a próxima Nations Cup, velho, e a Manufacturer Series. A galera tá sentindo falta aqui, velho. Eita, graminha, segura, segura, ó. Eita, mas lá vai o fantasma. Eita, segura. Pois é, eu só vi hoje que eu recebi meus créditos aqui porque o Brasil foi campeão. Brasil, viu, viu. Mas ainda não tem data, mas ainda não achei a data. Entrei lá no Race Entry lá, não tinha data, hein. Ó, graminha, né, várias graminhas. Isso aí. Segura, segura, segura. Beleza. Ah, mas lá vem o fantasma passando ali. Ele está usando o OBS para streamar. Ah. Ai, nossa senhora, eu fui ler ali o Meiji ali, meu Deus do céu. Isso é usando o OBS para streamar. Ai, ai, ai. É, cara, o negócio que eu tenho que fazer... Ô, Alex, boa noite. Eu... Eu tenho que... Eu realmente preciso ligar o Playstation numa placa de captura. e streamar pelo PC, gente. Putz, tem várias opções legais. É, exatamente. Por isso que não serve no... Para fazer isso tem que ligar no... Você tem que ligar o teu Playstation no computador, entendeu? Ah, gente. Essa volta já deu. Vou mostrar aqui o nosso... Fortezão Caimã. Esse aqui nós chegamos a correr com ele em alguma corrida. Mas como ele não tinha tempo aqui no... Aqui em Nürburgring, vamos... Vamos colocar ele no... Ai, ai, ai. Colocar ele no ranking agora, né? Cara, eu vi a de 6 da tarde e eu não consegui entrar. Eu tava em consulta, na verdade, na hora. Depois eu vi a notificação quando eu... Ai, quando acabou eu já tinha terminado. Mas a de manhã eu tava lá quietinho, mas tava. Já tem a tesão, né, cara? Putz, eu sou... Eu tô ficando muito fã de Porsche. É Deus livre. Tô meio suspeito pra falar. Ativando depois o link de uma opção pra fazer isso. 100 por 50 dinheiros. Ah, sem a placa de captura. Ah, olha aí. 50 dinheiros é mais jogo, né? Porque a placa de captura mais barata que eu vi é 500 pila. Ai, 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 bati. Nossa senhora. Opa, vamos fazer um leilão aí então. Apesar que eu entendi que o Alex ia me mandar o link de graça, mas o método custava 50 dinheiros. Graminha. Amanhã também vai ter duas lives. Ah, tem campeonato de Fortnite. Pô, bacana, cara. Boa sorte lá. Ah, uma placa de captura que parece um pendrive. Cacete. Então tá, né? Vocês dizem que funciona, eu acredito. Beleza. Olha o nosso Porsche. Aí, aí. Grama, grama, grama. Sai da grama. Ah, tá. Mas é que para bom entendedor meia palavra, amigui. Opa, opa. Opa, opa. Campeonato do Pelé. O que é o campeonato do Pelé? O Pelé joga Fortnite também? Pelé, o Pelé é jogador de futebol? Eita. Isso aí. Mas é que nem eu sempre digo, eu adoro essa live aqui porque, meu, a galera no chat manja demais das coisas. Você vê o cara ali sabe do... Do pendrive de cinquentão pra... Ihhh, grama. Do pendrive de coisa. Aí o outro corrige as vírgulas, entendeu? Aí o outro aqui manja de... Campeonato de Pelé. Campeonato do Pelé do Fortnite, cara. Porra. Quem diria? Muito divertido isso. Muito divertido. Mas é uma parceria com o Pelé jogador. Ah, entendi. Ah, que legal. É, aquele gesto dele com o punho encerrado é clássico. Olha, mas eu vou dizer com todo o respeito que o Pelé merece e tal, quando eu vi a reprise da Copa de 70 que tava passando lá no começo da pandemia, que eles começaram a passar reprise e um monte de coisa. Cara, quem me impressionou naquela seleção de 70 foi dizer que foi o Jarzinho, cara. Não foi o Pelé. Eu nunca tinha visto um jogo inteiro da seleção brasileira daquela época. E vou dizer que eu fiquei impressionado. Eu não sei se é porque a expectativa em cima do Pelé é muito grande, né? Eu queria ver, tipo, jogos... Eu queria ver, tipo, uma partidaça dele, assim, tipo, meu Deus, o cara arregaçando. E na Copa de 70 ele foi bem mal menos, né? É... Foi bem, tipo, regular, assim, vamos dizer, né? Não foi, tipo... Teve uns lances geniais, assim, eu acho. Agora o Jarzinho foi foda pra caralho. Amanhã é só um campeonato para ganhar oito skins. Ah, mas tá bom, né? Se é pra ganhar skin, skin de graça é bom. Não sei se é isso. Ai, ai, ai. Ó, galera, pra terminar essa volta aqui eu vou trocar pra Marshmallow, hein? Vou pegar top 500 amanhã de graça. Ah, bacana. Então, boa sorte, cara. Pô, se der eu colo lá pra ver a live e torcer pra você lá. Ó, fica o convite aí pra todo mundo que tá aí. A live do Nikolas Novinz, que aí é só seguir ele ali, então... O próprio usuário do Twitch aí. Amanhã às dezoito, campeonatinho de Fortnite. Pra quem gosta de Fortnite é o prato cheio. E o Novinz e o Nikolas é bom ainda, né? Porque me assistir aqui é uma desgraça, né? Mas o Nikolas joga bem. Desses caras mais velhos eu acho foda é o Garrincha. Ah, concordo também, hein? Colocaram acelerador e freio no L2 e R2. Ô, meu Deus do céu. Mas vocês gostam de me desafiar, né? Tá bom, vamos colocar acelerador e freio no L2 e R2. Tô sentindo drama já. Nossa senhora. 7h59 eu vou fazer... 10 minutos depois de mudar essas configurações. Ai, ai, ai. Eita, ferro. Tá, mas daí quando muda pro L2 e R2, daí troca a marcha onde? No X e no quadrado? No X e no quadrado? E nem entendi. Não tinha esses botão... Era só os botão em cima do controle. Não tinha L2, L1... Tem até L3 essas desgraças agora, né? Quando o jogo fala que tem que apertar o L3, eu choro. Eu falo, nunca vou fechar esse jogo. No X e no quadrado? Fica até perto daqui. Que liga garotantar. Isso essa é o que vai pagar. É o que é que é o N2... Você pode colocar o X e o N2... Ou no analógico direito... No analógico direito. Pelo meu de Deus. Vem, sei lá. O que é o que é o que é... Ai, ai. Ai, pô, Midi, se eu não puder chorar as pitangas aqui, eu vou poder chorar as pitangas hoje. 76 seguidores, cara. Muito bem. E vamos lá pra Brita. Já que vamos pra Brita, cagamos tudo à volta aqui, vamos mudar essas coisas aí. Então, Exit. Ai, meu Deus do céu. Ativement. Time Driven. Olha isso, olha que legal. Então, fecha aqui, vamos salvar o Replay. Esse aí, Bash Lap Replay, isso é importante. Ok, tá bom, salvo, tá bom. Car Settings, não, não é Car Settings. Car Settings. Justo. Me parece uma... Me parece um acordo razoável. É... Tá, agora onde é que eu vou pra mudar o... Acho que eu não devia ter feito isso. Ó, me ganhei a RS. Ah, não. Clio a RS. Clio a RS a gente já fez, né? Odeio ganhar carro repetido. Ah, eu acho que se eu entrar na minha garagem, eu tenho 6,580, cara. Porque o que eu ganho de 580 nesse negócio, meu Deus do céu. Acho que o jogo sabe que eu gosto. Mas, porra, 580 é baratinho ainda, né? Controllers. Vamos lá. Deve ser aqui, né? Wireless Controller. Acceleration Brake Controls. R2, L2. X botão, shift up. Quadrado botão, shift down. Escocês, é, melhor um... Melhor um... Melhor um... Caramba, um Clio RS do que um Quid, né? Faz sentido. Ah, meu Deus, o que aconteceu agora aqui? É... Time trial, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai se sair com essas novas configurações. Eu acho que eu devia pegar um carro mais devagar, né? Posso pegar um carro mais devagar? Se não, esse Porsche, coitado, vai só... Vai só ver parede. Vai ser só graminha. Uh, lá pra baixo. Não, então não vamos exagerar, né? Ó, mas... Ah, eu vendi uns 580. Maior que eu tinha 580, tinha 580, tinha 580. Qual é que eu tenho de 580, cara? 3 a Bart, meu Deus, isso aqui tudo... Não, só esse aqui eu ganhei. É... Vamos ver aqui um bacana aqui. Ah, Golf GTI é bacana, né? Então vamos de Clio. Já que nós ganhamos esse carro, vamos com o nosso amarelinho. A câmera é bonita. Manual. Ah, meu Deus do céu. Haja coração. Ai, ai. L2, R2. R2, L2 é tipo um... Um Android de Star Wars. Start. Seja o que Deus quiser. Vou colocar aqui a nossa camerazinha aqui. Ah, meu Deus. Já tava apertando o botão errado aqui. Puta, que caralho. Meu Deus do céu. Ai, troca a marcha, meu filho. Não, a outra marcha. Ai, ai. Agora é essa. Opa, essa foi um pouco cedo. É. Ai, caramba. Na teoria, a prática é outra, né? A gente bem sabe, né? É, mas com certeza. Esse é um botão mais fácil de não apertar o teu fim, né? Eu, 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 eu. Ai, meu Deus do céu. Tem margem para passar ainda, tem margem para passar aqui, beleza. É assim que eu imaginava que ia ser. É, agora está fazendo mais sentido. Porra, o videogame está até me avisando ali que marcha que eu tenho que estar e eu ainda fico na errada, meu Deus do céu. É verdade, fazer uma coisa de cada vez. Agora já foi, exatamente. Se vira aí, meu filho, se vira nos 30. Entendeu? Ai, ai, ai. A gente gosta de um desafio também, né? Se for muita moleza também, eu não quero. O bom é que dá um descanso para o dedão, né? Agora quem dói é o indicador. E fica ali apertando a toda hora. Dei o dedão agora só de vez em quando, então... Oh, caramba. Eu ia acelerar, passei umas 18 marchas. Isso aí, cara. Oh, caramba. Marcha demais. Volta a marcha. Ai. Não freia. Volta a marcha. Ó, nossa, carro-céu de marcha manual. Oh, caramba. Apertei o botão errado. Ai, eu tenho toda a serela, passei uma marcha. Ai, ai, ai. É muito burro. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Vixe, segura, segura, segura Opa, segurou, beleza Vorta uma marcha Passa uma marcha Freia Vorta a marcha Isso Passa a marcha Freia Passa a marcha Passa a marcha É só passei direito Eita, diminui marcha demais Eita, passei cedo Eita, acelerei na marcha de novo E vamos lá rasgando a reta agora Nosso Renucleo RS Os carré é uma pena não ter ido pro Brasil Vai ficar nos nove fácil Oi, tinha sexta marcha não? Oh, droga Ai, bati Temos que até comparar com o tempo Ó, nove, nove e oito, né? Vamos estacionar aqui Pegar o tempo do Clio RS Vai, peraí, meu filho Paraí, paraí Pronto, parou Vamos pegar o tempo do Clio RS Na nossa primeira passagem Do jeito que a gente fazia Tempos de volta Carregando, carregando Também devagar Carrega, carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, 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 carrega Ah, beleza. Carro Clio. Opa, 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 opa. Renault Clio RS. Ó, gente, a primeira volta foi 8,53 e depois teve uma segunda volta que eu fiz sozinho aqui, 8,39. Então, vou comparar com 8,53, que era a volta da live, uns 15 segundos mais lento. Tá bom. Podia ser pior, na verdade, né, eu acho. Mas tudo nessa vida é treino, né, galera? Vamos pegar a manha desse negócio aí. Ó, aqui nós já fizemos direitinho, é. O negócio é treinar mesmo e seja o que Deus quiser. Mas acho que então é isso aí, né, galera? Já aprendemos um negócio novo, conhecemos o nosso... Ai! O nosso porsão, demos uma chance pra ele lá. Aprendemos aqui como trocar de comandos da marcha. E é isso aí. Sexta-feira estaremos aí de novo na nossa sexta de clássicos. Lembrando que sexta é um pouquinho mais tarde, 9 e meia da noite. E assim que eu tiver uma data pra início da... Ai, ai, ai. Ah, tinha que interferir. Pra ir pra volta da Nations Cup e da Manufacturing Series... Se Deus quiser, com bolo. E da Manufacturer Series, eu vos aviso. Beleza, então galera. Grande abraço a todos e até sexta-feira. Valeu. Valeu.